Oi pessoal, hoje a gente está aqui no Boticário para aprender como fazer uma maquiagem leve e prática em apenas 5 minutos. Vamos às dicas? É muito importante estar com a pele bem limpa, tá? Então eu vou usar em tia o mousse de limpeza. O mousse já faz a limpeza e já tonifica. Esse prime, ele deixa a pele com efeito bem seco, ela tem um efeito mate. Ela mate fica rapidamente na pele, você pode aplicar no teu rosto e em seguida vai puxando, tá? Essa base, ela tem um pincel especial, que é o escovinha, que é super tendência lá fora, que ela espalha, deixando bem uniforme e um aspecto bem natural. O corretivo você também pode aplicar na pálpebra, tá? Ela ajuda também a fixar a sombra. A pálpebra, super fácil. Você vai usar um tom mais claro em toda a pálpebra. A móvel, até o cantinho da sobrancelha, até lá em cima, sem medo, tá? Vai depositando com pequenas batidinhas. Com o tom mais quente, o marrom mais fechado, eu vou pegar com a pontinha do pincel, vou no canto externo do teu olho e vou puxando pra dentro, tá? Justamente nesse ossinho, no movimento vai e vem. E aí eu pego novamente a mais clara, só pra esfumar o côncavo e o canto interno do olho. Com a pontinha, eu vou tirar o excesso. Vou depositando na tua sobrancelha, fazendo o desenho dela natural. E no mesmo, vou dar uma leve puxada pra cima, como se eu fosse encontrar a tua sobrancelha. No finalzinho dela, é o finalzinho do meu gato. Eu gosto muito de aplicar primeiro em cima, porque dá um volume extra, assim, sensacional. Venho no canto dos teus cílios, bem rente a ele, e vou naquele movimento vai e vem. Desse cantinho da tua orelha, vem até essa parte da maçã do rosto. Vou, tiro o excesso e agora eu vou desmarcar. Tem o ossinho, em cima do teu blush. Vou pegar um pouco acima da sobrancelha, só pra dar aquele efeito foto, só pra iluminar essa parte do teu blush. Da mesma forma, eu vou pegar ele e aplicar na pontinha do osso do teu nariz. Venho até embaixo, pego um pouquinho da toa, dos teus lábios. Eu gosto muito de aplicar batom, batom líquido, batom bala, ou pincelzinho, que além de deixar um aspecto mais natural também, ela rende. Nossos produtos acabam rendendo mais. Tá pele bem natural, se você tocar tá bem seca, que hoje é super tendência a maquiagem mate, leve, realçando apenas a beleza natural do teu rosto, tá? Ela, essa base, que ela é efeito mate, eu usei pouquíssima, tá? Acabei espalhando em todo o teu rosto, então você vai ver que hoje de manhã, tu acordou com a pele perfeita, vai chegar a noite em casa, a pele vai estar perfeita. Justamente pelo efeito dela, né? Que é de entrega, de controlar a oleosidade, então você vai ficar linda durante todo o teu dia.